Fala rapaziadinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, vídeozinho pra vocês aí de dica, o pessoal mandou a sugestão e a gente tá fazendo um vídeo, tá? Mas antes, rapaziada, eu quero pedir o apoio de vocês. Como vocês sabem, eu tô participando aí, realizando uma parceria com o pessoal do meu negócio, né? Lá do Bis, que é a empresa que geralmente a gente faz pedido aí, o parceiro Bis, né? É da Ambev, então a gente fechou uma parceria muito legal, tô criando conteúdo pra vocês por lá em breve. Vocês vão ter todo o acesso, quem é comerciante. E tá rolando uma ação da Brahma e da Pepsi, beleza? E essa ação, rapaziada, ela tem prêmios inclusos, tem viagem pra França, muita coisa da hora. Então corre aqui na descrição, eu não vou colocar nada na descrição, apenas o link da Brahma e da Pepsi. Vai lá, clica que você vai entender um pouco mais dessa promoção. E, pô, a gente que é comerciante compra a Brahma, às vezes você nem sabe que existe esse tipo de promoção. Então o recado foi dado, clica no link, confere todas as promoções que valem a pena, tá rapaziada? E o vídeo de hoje é dica relacionado a como você ter mais controle com as formas de pagamento que você tem dentro da sua loja. Isso mesmo, isso aqui é só um exemplo, tá? Essa plaquinha aqui eu fiz pra minha nova loja, que eu tô abrindo, né? Eu vou postar um vídeo hoje pra vocês ainda dela. Essa plaquinha aqui foi feita pra ela. Aqui na minha loja é mais difícil, rapaziada, pra mim ter uma plaquinha nesse sentido igual a essa. Por quê? Essa plaquinha aqui é uma plaquinha de pagamento. Ela tem aqui o PicPay, o Pix e o Instagram. É uma plaquinha de balcão pra você deixar nessa posição. O cliente chega, compra, ele vai te perguntar a forma de pagamento e você fala, ah, tem aí, ó, PicPay, Pix, ele vai ler o código de barra e vai realizar o pagamento. Porém, pra mim essa plaquinha não serve aqui na distribuidora porque eu não trabalho com balcão, né? Eu tenho um balcão aqui, igual vocês podem ver. Só que o balcão é apenas pro meu computador. Eu trabalho na grade, então o cliente não tem o acesso a ficar dentro da minha loja, né? Muita gente pergunta sobre isso. O cliente entra, o cliente tem acesso, mas não tem. Eu vou fazer um vídeo atualizado sobre isso. Então, não tem como o cliente usar essa plaquinha. Toda hora que o cliente pedisse, eu teria que pegar a plaquinha aqui e levar nele pra ele passar. Isso dá muito trabalho, beleza? E tem uma opção que eu utilizo, a maioria dos comerciantes utilizam, que é você estar realizando isso aqui, ó. Colocando dessa forma. Eu tenho, essa aqui é um exemplo, é um PicPay da distribuidora. Por quê? Eu tenho dois PicPay, rapaz. Na verdade, eu tenho três PicPay da distribuidora, porque às vezes estoura o limite de um, aí você tem que usar outro. Esse daqui é o da distribuidora mesmo, distribuidora.teodoro. Eu tenho outro que tá colado ali fora e o Pix eu aceito na maquininha e eu vou mostrar a vocês também, tá? Aqui fora, como vocês podem ver, ó, eu tenho o PicPay no nome da minha mãe, aparecida.bacelos, que é o PicPay que eu também uso na loja. E o cliente chega aqui, fica a critério dele. Se é PicPay, tem esse aqui. Se porventura esse não funcionar, eu tenho também esse aqui. Geralmente esse aqui sempre fica pro lado de fora, igual tá agora, eu vou mostrar lá a vocês, ó. O cliente chega, ele sempre tá assim, então o cliente vai escolher. Aqui eu tenho uma plaquinha que eu não passo cigarro no cartão, tá? E o Pix, antigamente eu usava na parede, só que eu não conseguia ter um controle do meu Pix, tá? Já tentaram fazer golpe, enfim. Então eu tirei meu Pix da parede e hoje eu passo na maquininha. É bem fácil, tá, rapaziada? É uma dica que eu quero deixar pra vocês. Na maquininha tem várias maquininhas. Cada maquininha tem essa função, tá? Algumas você precisa habilitar, outras já vêm de fábrica. Essa daqui da Stone, ela já veio de fábrica. Eu clico em Pix. Aqui vai pedir pra mim colocar o valor da minha venda. Vai demorar um pouquinho porque minha internet tá lenta. Um exemplo, uma venda de R$10. Ele vai criar o QR Code. O cliente vai passar o QR Code pelo telefone. Vai abrir no aplicativo do cliente o valor do produto que eu coloquei aqui. Antigamente existia o golpe que a pessoa alterava o valor na hora de pagar. Hoje não tem como mais. Se você abrir o seu banco aqui, você clicar pra alterar o valor. Vai estar lá R$10,00, que é o valor que eu coloquei aqui. Se você clicar pra alterar, não vai ter opção, beleza? Então eles arrumaram esse tipo de golpe que tinha como dar. Não sei se é pra todos os cartões, mas acredito que sim, tá? Pelo menos a maioria que eu vi aqui na loja não deu. Mas também, caso o cliente mude o valor lá, rapaziada, se ele conseguir, na nota aqui, toda vez que ele confirmar o pagamento, vai imprimir a nota, como se fosse uma venda mesmo. Nessa nota vai ter o valor final da venda, se obteve algum desconto ou algo do gênero. Tive que trazer a maquininha pra cá correndo, que ela tá descarregando, rapaziada. Ela fica apitando. E é extremamente chato. Só quando você conecta ela no carregador que ela para de apitar, que ela meio que liga. E assim, rapaziada, o Pix na maquininha é muito prático e muito mais seguro. Claro, você colocando o Pix na maquininha, você paga uma taxa, mas eu acredito que essa taxa é melhor do que você tomar um golpe, beleza? Mas a dica que eu queria deixar também é referente a esse tipo de placa. Isso aqui é uma ideia boa, porque se você quiser, rapaziada, você pode tirar a base dele e essa parte de cima você pode colocar na parede da sua loja, tá? Ou você pode também deixar no seu balcão e quando o cliente chegar você leva até ele. Eu decidi não fazer aqui pra essa loja nesse estilo, porque tem dia que o movimento tá fraco, mas quando o movimento tá muito grande, você vai ter que ficar carregando isso pra lá e pra cá e vai dar muito trabalho. Então eu preferi deixar na parede por enquanto, da forma que eu já utilizo. E na outra loja eu deixarei isso aqui no balcão, até por conta de ser mais prático. Eu vou trabalhar com balcão, porta aberta e não vai ter tanta demanda de cliente como uma distribuidora tem, né? É totalmente diferente. Então é mais uma dica que eu queria deixar pra vocês aí, pra vocês realizarem. Esse item você pode adquirir ele no Mercado Livre, pode adquirir ele no Marketplace do Facebook, pode adquirir no OLX. Tem vários sites aí que realizam. No Mercado Livre foi muito fácil, o cara tinha um anúncio lá, eu comprei o anúncio, né? Paguei, aí ele me chamou por mensagem, ele me pediu os QR Code e tudo, eu mandei pra ele, mandei a minha logo, falei a cor que eu queria e com dois, três dias ele fez a produção, enviou e com mais sete dias chegou aqui na loja. Eu paguei em média R$120,00 por esse item. Claro, é um item que o material é muito bom, ele é emborrachado por baixo, ele não fica escorrendo, ele é bem firme, o material é bem legal e é um item muito bonito, né? Chama bastante a atenção. Então é uma dica pra vocês, vale a pena, faz pra sua que é sucesso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se quiser mais dica, deixa sugestão aí nos comentários que eu tô lendo todas, tá? Até o próximo vídeo, forte abraço e fui!